Ter paciência é uma das lições que mais custa aprender para a maioria das pessoas. A nossa atual geração está acostumada ao imediatismo das coisas. Se nós sentimos fome e não temos nada pronto para comer, pegamos o celular, abrimos o aplicativo e em questão de meia hora o interfone toca com o entregador avisando que o lanche chegou. Tudo é muito rápido e a gente quer tudo para ontem, mas nem tudo na vida acontece no momento que a gente quer. Algumas coisas passam por um processo e é preciso ter paciência. Quando olhamos para a natureza fica óbvio entender que existem processos que precisam ser respeitados. O dia que você planta não é o dia que você colhe. Entre plantar e colher existe o regar e o esperar. Paciência é o intervalo entre a semente e a colheita. Se você planta uma semente de tomate na terra, você não diz Vamos tomate, cresça, porque amanhã eu quero te comer no almoço. Você não faz isso. Se uma mulher engravida hoje, ela não se sente frustrada porque a criança não nasceu logo no dia seguinte. Ela entende que existe um tempo de gestação. O que as pessoas não percebem é que existe um tempo de gestação para tudo na vida. Na vida, assim como na natureza, o processo deve ser respeitado. Durante a nossa infância, passamos por estágios ou sequências de desenvolvimento. A criança aprende a sentar, engatinhar, caminhar e correr. Cada fase é importante e cada uma delas leva tempo. Nenhuma fase do processo pode ser pulada. Isso vale para todas as fases da vida, inclusive estudos e trabalho. Construir qualquer coisa na vida, seja uma casa, uma carreira ou um patrimônio, é um processo lento e gradual e não existem atalhos. É como se todos os dias você ganhasse um tijolo e pudesse usar esse tijolo em alguma coisa. Você pode construir uma casa, um edifício, um galpão, uma muralha, um palácio. Só que todos os dias você ganha um tijolo. O que diferencia aqueles que conseguem evoluir mais rápido é que eles têm um propósito claro, que possibilita ter uma visão a longo prazo. Eles sabem o que estão fazendo com o tijolo de cada dia. E aí eles procuram um meio de fazer com que o seu objetivo seja realizado da melhor forma possível, dia após dia. Eles sabem onde querem chegar. Sabem o que estão construindo. Você precisa ter um centro na sua vida. E esse centro é o que você quer ser. A construção de si mesmo. E o recado que você quer dar ao mundo. Ou seja, o que você está fazendo com os seus tijolos. Se você não tiver esse centro com um sentido de vida claro, a sua vida vai se movimentar de maneira caótica. Você vai pegar os tijolos e num dia você vai querer construir uma casa. No outro, um muro. No outro, uma fábrica. No fim de uma vida você vai ter várias construções inacabadas. Mas o que é que você queria construir? Qual era o seu projeto de existência? O que é que você queria ser? Qual era o seu propósito? Antes de reclamar que as coisas na sua vida acontecem devagar, pergunte-se, será que você sabe para onde você está indo? Você tem um propósito que é inabalável. Um propósito inabalável é aquele propósito que não se abala. A pessoa não desiste enquanto não conseguir o seu objetivo. Você certamente conhece pessoas que disseram, eu vou passar em concurso, eu vou passar em concurso, eu vou passar em concurso, até que elas passaram. E isso é ter propósito inabalável. Seja o que for que você queira na sua vida, você deve ter isso como um propósito inabalável. Mas muitas pessoas não conseguem porque sentem vergonha de ter determinados sonhos. Elas não conseguem se assumir por inteiro, assumir a sua verdade, suas vontades, seus sonhos. Caso você mude de ideia o tempo todo, isso significa que o seu propósito não é inabalável. E aí o que vai acontecer é que você vai espalhar tijolos em várias construções. E vai reclamar porque não consegue ter uma construção rápida. Sendo que você é que está espalhando tijolos em várias obras diferentes. Sucesso é a progressiva realização de um objetivo valioso. Qual é o seu objetivo valioso? Qual é o palácio que você quer erguer? Coloque o seu foco na construção de um projeto, seja qual for, mas com o foco de raio laser. E observe que dia após dia, tijolo após tijolo, esse projeto vai crescer e prosperar. A nossa trajetória está sendo construída de acordo com aquilo que nós estamos semeando na nossa vida, desde que respeitado o processo, que requer paciência. Existe uma frase de Santo Agostinho que diz que não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Devemos fazer o que cabe a nós e também aprender a manter a calma quando colocamos tijolo sobre tijolo. Um palácio não é construído em um dia. Esse é um dos passos mais importantes rumo à realização, seja o que for que você busque na vida. O que você precisa é de um propósito inabalável e muita paciência. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase Eu me comprometo a ter paciência para... E escreva qual é o seu propósito inabalável. Por exemplo, Eu me comprometo a ter paciência para passar no concurso. Eu me comprometo a ter paciência para comprar minha casa. Me comprometo a ter paciência para terminar a faculdade. Qual é o propósito inabalável pelo qual você se compromete a ter paciência nesse momento? Eu me chamo Cíntia Brunelli e se você gostou dessa mensagem, te convido a se inscrever no canal e assistir outros vídeos. Semana após semana, eu estou aqui trazendo conteúdos, então eu tenho muitos vídeos que podem ajudar você na sua jornada. Vou deixar aqui uma playlist para você assistir. Até!